Vamos à questão de número 44. Elisa recebeu uma tarefa de redigir uma minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a condição de que todos os servidores do setor pudessem colaborar com a redação da minuta, ficando a Elisângela apenas responsável por consolidar o documento final. Após editar a primeira versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo a partir da sua citação de trabalho. Todos realizaram edições do arquivo no mesmo arquivo por meio do Writer, com a função de gravar alterações ativada. Nessa situação, quando dá revisão do final do texto, Elisa terá acesso a diversas informações, tais como os tipos de alteração, data e hora da alteração e também quem realizou. A questão está perfeitamente correta. A função gravar alterações tem exatamente essa função. E, obviamente, ela ainda pode ter o controle dessas alterações. Beleza? Perfeitamente correto.